Olá a todos. Bom, em tempos de Jogos Olímpicos, sendo essa edição a 32ª e sediada no Japão, nós estamos, então, não só nós, mas o mundo, vamos dizer assim, está de olho agora na região asiática. E o interessante é porque difere muito do nosso pensamento. Então, leitura conecta mundo Ásia, que, lógico, tem também um enfoque hoje, estamos aqui falando de Japão, mas vamos ter também falando de Índia e de China, que já fica aí um convite para depois vocês checarem no nosso YouTube. Vamos receber aí uma escritora do livro A China na minha vida, o que eu aprendi com o dragão, trazendo também um pouco mais esse conhecimento de cultura, de uma visão de mundo diferente. Então, fiquem de olho lá no DRI, lembrando que o DRI, o Departamento de Relações Internacionais, aí da FACENSE, além de ter os programas do estudo no exterior, estágio no exterior que vocês conhecem, ajudar na internacionalização da FACENSE, ou seja, criar essa visibilidade internacional da instituição, também é um canal para aqueles que querem entender e entender e ter o contato com culturas. Então, segue também a gente lá, DRI, underline, FACENSE, no nosso Insta. E aqui, contribuindo nesse giro aqui que a gente já fez, falando de vários aspectos, vamos dizer assim, da cultura japonesa, indo desde a animação, da literatura. E eu queria trazer também muito forte o conto. O conto japonês, ele é muito atrelado ao budismo. O budismo é muito forte no Japão e ele é muito atrelado a uma conduta de vida. Quando a gente também fala de uma região asiática, a percepção de mundo, ela muda um pouquinho com o Oriente, né? Eles estão muito mais ligados a um ordenamento social de mundo a partir das crenças. Então, essa figura que vocês estão vendo é bem interessante porque trazem dois símbolos fortes japoneses, do Japão. A cerejeira, que tem o significado da brevidade da vida, né? No caso, aqui, do guerreiro samurai. E o samurai, que é aquele que dá a vida pelo seu mestre, pelo seu povo. E um dos... aqui, esse conto, que eu vou ler até um trechinho para vocês, ele traz muito forte essa moral. A moral. A força de um homem não está na coragem de atacar, mas sim na capacidade de resistir aos ataques. Essa moral é de um conto de sabedoria chamada do mestre samurai. Então, vou ler um trechinho para vocês. Há muito tempo, em uma antiga aldeia próxima a Tóquio, viveu um velho samurai, conhecido por sua honra e sabedoria. Apesar da sua idade avançada, ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Contudo, em seus últimos anos, optara por se dedicar a ensinar a arte zen budista aos mais jovens. O sábio mestre descobrira, em sua longa experiência, que era mais vantajoso satisfazer o seu coração do que o seu ego. Pois a ávida caça ao tesouro leva, no fim das contas, a nada mais do que um baú vazio ao longo do caminho da vida. Até que, um certo dia, um jovem guerreiro, na ânsia de provar a sua superioridade marcial, desafiou o ancião para uma disputa, levando o velho mestre e seus discípulos a um valioso ensinamento. Ou seja, quando se inicia essa batalha, esse jovem, imprudente e orgulhoso guerreiro, ele começa a provocar muito e a insultar muito o mestre. E o mestre, em nenhum momento, vamos dizer, entra nessa vibe deste guerreiro, que acaba se irritando e acaba indo embora. E aí, os seus discípulos perguntam ao mestre, por que suportou tais desfeitas e insultos sem revidar, mestre? E o mestre responde, quando alguém pretende entregar um presente que não é aceito, com quem fico presente, indagou o mestre. Com o próprio entregador, responde os discípulos. Do mesmo modo, ocorre com o ressentimento, o despeito, os insultos e a inveja. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo. A nossa tranquilidade e paz interior depende exclusivamente de cada um de nós. E ninguém pode usupá-las sem o nosso consentimento. Daí vem essa moral, novamente voltando à figura aqui, a força de um homem não está na coragem de atacar, mas sim na capacidade de resistir aos ataques. Ou seja, como vocês podem ver, o que eu tinha falado no início é a conduta da vida. Ou seja, o budismo vai pregar muito isso, e isso está muito enraigado aí no povo japonês. Essa é a minha contribuição aqui, esse bate-papo com vocês. Acho que não podia faltar aqui, para essa troca literária e de cultura trazer tanto esses símbolos, esses dois símbolos que são muito fortes, como as sabedorias. Alguns chamam de contos, mas alguns vão chamar de sabedoria japonesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto